Hoje eu vou te mostrar como tá fazendo a farm de madeira que é sem pulsão automática e também super simplesona, né? Já era só o tamanho do sistema dela, realmente uma coisa muito tranquila de fazer e o melhor, é eficiente pra caramba, ok? Gera mais de 10 packs por hora Então, farm boa demais Deixa eu começar o vídeo lembrando que é importante demais também Seja se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui sempre, terça-feira, tem vídeo de famosa hora demais que nem essa no canal, ok? Mas, sem enrolação, 3, 2, 1, já bora pra farm de madeirinha Pra começar a construir, a gente tem que primeiro colocar um bloquinho só de apoio mesmo com uma grama em cima, que vai ser justamente ela, que a gente já tá plantando as arvorinhas depois Só que por enquanto, a gente pode deixar assim Agora a gente coloca um bloquinho de cada lado dela E é o seguinte, agora a gente vai colocar um dispenser Detalhe, realmente tem que ser dispenser, não pode ser o drop, é porque a gente vai encher aqui de bone meal depois Inclusive, bora botar agora já Pode colocar 9 packs de bone meal, o máximo que você tiver se coloca aqui dentro No lado contrário, a gente vai botar um observador Aliás, peraí, o observador põe esse olhinho vermelho pra trás E esses dois zoinhos pra frente Ele tá bizonhando sempre que a arvorinha for colocada aqui Então, basicamente ele vai detectar Sempre que a gente colocar uma muda ou árvore crescer, né? Que é bem importante Agora, você pode vir atrás dele Colocar um bloco Puxar 1, 2, 3 E quem gosta desse sonho vai amassar a parte Porque na hora de montar o sisteminha Que é realmente insanamente tranquilo Só a gente botar um bloquinho netório pra cá Pra poder passar o sinal pra esse repetidor A gente coloca ele no nível 4 Com duas redstone aqui na frente Pode vir pra cá agora E puxar 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora a gente tem que fazer Um alongador de carga Vai basicamente fazer com que a carga dure mais tempo Que é tranquilaço É só colocar Comparador Dois assim Dois assim E juntar com um pouquinho mais de redstone Então, agora em vez de ser só um tiquezinho do observador Sempre que ele detectar uma mudança Como por exemplo isso agora O repetidor vai mandar carga E esse sistema vai estar alongando A gente vai durante um tempo maior Que é bem importante Agora se eu ir pra cá A gente junta o sistema com o dispenser A gente bota um bloquinho pra cá Puxa 1, 2 Pra cá 1 Depois faz esse esqueminha Coloca um pouquinho mais de bloco nessa posição Coloca Comparador Passa redstone aqui do lado Um repetidor nessa parte da frente Pra finalizar Uma redstone bem aqui atrás E por incrível que pareça Tá pronto Opa, só uma coisinha Esqueci a gente falar Que na verdade é o contrário Pra cá Comparador tem que ser pra esse lado De jeito aqui Então agora está pronto E cara Isso aqui pode aparecer um pouquinho confuso Porque repetidor pra lá Comparador pra cá Só que na verdade Bem de boa Esse observador Detecta quando a gente colocar A CEPLE Passa sinal pra esse repetidor Que vai alongar a carga Nesse sistema E aqui Faz como naquele sistema De mandar vários tics Por exemplo A gente colocava aqui Uma atualização Vai começar a ficar Esse tic 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 Em vez de só um ticzão Então Realmente sistema Bem tranquilático De entender E pra finalizar Só ir pra cá E sair do observador Puxar Um, dois, três Quatro, cinco Seis Puxa um pro lado Pode quebrar aqui E logo pra evitar Crescer aquelas árvores De dez de altura grandona Aquela que é meio esquisita Porque Na toda é diferente Cada leva Meio que não tem um padrão Que ela cresce Então ela desbugaria o sistema todo Porém Aquele bloquinhozinho Já faz com que ela não cresça Pra poder ficar Já sempre sendo perfeito Então Fale e pronto O que a gente tem que fazer agora É só pegar Já muita madeirinha Que é bem tranquilo também Primeiro a gente pula Coloca na primeira cep Vai já crescer uma árvore Enquanto a gente pode pegar Colocar As cepins As mudinhas Na nossa mão esquerda Pegar o seu machado favorito Vem pra cá E Ponta bem pra Aqui em cima desse tronco Vendo daqui de baixo A ponta pra cá E clica o botão de esquerdo E ele do mouse ao mesmo tempo Que vai começar a fazer o seguinte esquema Já começar a quebrar as árvores E também Automaticamente Já colocar as cepins Então a gente vai quebrar A primeira muda Aliás Primeiro tronco Colocar a cepin Vai crescer outra Pra não poder quebrar mais Que nem agora Prontinho Cresceu outra Então Quando a gente quer a primeira madeira A gente coloca uma nova mudinha Pra poder crescer E é Vai fazendo esse esqueminha Que a gente consegue Muita, muita madeira De modo 100% FK E caso você não queira Ficar clicando no seu mouse Com o botão esquerdo Do mouse Porque pode cansar um pouquinho Coloca na tela Um truquezão Pra você poder colocar Alguns elásticos aí Que vai ficar clicando Automaticamente Pra poder, sei lá Fazer qualquer outra coisa Quando o seu computador Vai pegando madeira De modo 100% Automático Então Só deixar aqui Você vai voltar E vai ter já Um bilhão de madeira E essa é a forma de madeira Mais barata e simples Do Minecraft inteiro Ela é muito tranquilada De fazer E também É sempre sendo automático Ou sempre sendo identificada Apenas se colocar o elástico No mouse ou não Então Infelizmente eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado E se curtiu Lembrando que é importante demais Já Descita lá agora Se inscreve no canal Ativar o sininho Porque aqui sempre no canal Terça-feira Toda terça Tem mais uns vídeos Para mais dólar demais Que nem essa aqui Além dos outros vídeos Segunda, quarta, quinta e sexta Então pra acompanhar Se inscreve no canal Ativar o sininho Vou deixar na parte Esquerda a tela Esse que a gente tem aqui de cima Mas 5 horas é demais Eu vou curtir muito elas Então valeu, falou E Fui Peace